Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem nessa manhã de quinta-feira, manhã de quinta-feira que o Atlético naturalmente já se prepara para o confronto de sábado porque é aquele jogo mais do que decisivo, né? Tem muita gente já colocando o Atlético numa posição de se não ganhar do Cruzeiro, o rebaixamento não é matematicamente sacramentado, mas depois de uma semana com tanta coisa acontecendo, é moralmente sacramentado e vai ser muito improvável que o Atlético consiga virar esse jogo. Um Cruzeiro que chega com a moral abatida, um Cruzeiro que chega provavelmente poupando jogadores porque empata a semifinal da Copa Sul-Americana contra o Lanús e vai precisar buscar o resultado na Argentina, então é uma boa notícia para o torcedor do Atlético. O Atlético não está ganhando de ninguém, mas é mais fácil a gente ganhar dos reservas do Cruzeiro do que a gente ganhar dos titulares do Cruzeiro e a expectativa de um bom público na Arena da Baixada, mesmo com toda essa pataquada da diretoria do Atlético, mesmo com todo esse vexame da diretoria do Atlético, que faz uma ação que não dá nem para chamar de promoção, que basicamente ela impõe aos sócios irem ao jogo, sabendo que nem todo sócio quer ir ao jogo, aí depois cria a situação ali do check-out, não é mais o check-in, é o check-out, enfim, a diretoria do Atlético acho que organizou da pior maneira possível a mobilização que o clube deveria fazer para ter uma Arena da Baixada influente, e a gente vem falando bastante sobre a torcida aqui, porque eu acho que a torcida começou a virar um fator técnico, né, porque a torcida começou a virar um fator que realmente influencia e condiciona o futuro do Atlético. Quando a gente fica repetindo a importância da torcida e a importância da torcida, é porque sem a torcida o Atlético não vai se salvar do rebaixamento, com a torcida pode se salvar ou com pode não se salvar. Você tem ali um grandioso ponto de interrogação, mas sem a torcida é claro. Então, assim, a gente espera, eu que pelo menos sou um torcedor que está fora do estado, e outros torcedores, a gente espera a boa vontade do torcedor de Curitiba e adjacências, para ver se dá para fazer uma pressão diferente ali enquanto cruzeiro, e conseguir fazer esse time competir de uma maneira mais significativa. O Atlético, ele está pedindo desesperadamente misericórdia para o seu torcedor. Mas isso, para mim, não tem absolutamente nada de pacto. Isso, para mim, é desespero. Pacto seria, há algum tempo atrás, se o Atlético realmente tivesse feito uma avaliação que, para mim, era muito óbvia, que tudo caminhava para a gente brigar contra o rebaixamento, aí sim, se mobilizaria, faria, pô, check-out, check-in, enfim, promoção de ingressos, sócio a 30 reais, enfim, qualquer algo nesse sentido. Mas com antecedência. Porque, faltando, pô, 10 rodadas, fica muito claro, o desespero bateu. E quando o desespero bate, é porque a necessidade, ela é muito clara. E o desespero, quando bate, é que a necessidade, ela é muito óbvia. Então, assim, a gente vai para um confronto contra o Cruzeiro, querendo que a arquibancada consiga fazer o que o campo não faz, que é ganhar um jogo. E a arquibancada da Baixada, ela é capaz de ganhar jogos. A arquibancada da Baixada, ela é capaz de salvar o Atlético, até. Mas a gente vai precisar realmente se unir. A gente não vai precisar, porra, chorar para o torcedor. Porque, diferente do que o clube, ele prega, o torcedor não tem responsabilidade nenhuma nesse momento. O torcedor pode ajudar. O torcedor pode até salvar, mas o torcedor, ele não é o camisa 10. O torcedor não é o presidente, o torcedor não é o técnico. Então, assim, o torcedor, volto a dizer, a gente depende da boa vontade deles. Por que eu fui no Maracanã contra o Fluminense, né, cara? E, assim, a impressão que eu tive é que a torcida do Fluminense botou aquela bola para dentro. Como a gente viu em outros casos recentemente. Torcida do Corinthians fazendo algo semelhante. Torcida do Vasco sempre se movimenta quando o time está nessa situação. E é que o Atlético, realmente, graças a Deus, não vive há muito tempo uma condição de brigar a parte de baixo da tabela. Só que essa condição, hoje, é uma realidade. Então, assim, volto a dizer, não tem nada de pacto. Tem nada de pacto. Não tem nada de pacto. O torcedor, ele não está ganhando nada em troca. Pacto é uma troca. Os jogadores e o clube não ofereceram nada para os torcedores. A única coisa que os torcedores vão ter em troca é o time ficando na Série A. Que é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Então, assim, o Atlético, ele está botando numa mesa, pedindo muito e oferecendo muito pouco. Hoje, quando eu leio alguns comentários assim, puta, eu não acredito mais. Eu quero que o Atlético se exploda. Eu não consigo nem mais recriminar o torcedor que vai para esse caminho. Por que, bicho? Caralho. Um dos anos de maior média de público da história do clube. E olha o ano que a gente está tendo. O Atlético não está nessa situação por falta de torcida. O Atlético não está nessa situação porque o torcedor abandonou o clube. O Atlético está nessa situação por uma série de erros administrativos e da gestão esportiva do clube. Ponto. Então, assim, a partir de agora, Qualquer ponto que vier, tem que ir para a conta da torcida. Porque não vai ter ninguém, pô, herói da pátria não. Nem jogador, nem funcionário de clube, nem nada. Só se, pô, o Emerson entrar em campo e começar a fazer três gols por jogo, aí beleza. Aí muda o roteiro. E, assim, as últimas vezes que eu vi esse Atlético demonstrando um pouco de pulso, o roteiro era muito claro. Torcedor com o mínimo de expectativa, botando uma pressão na arena da baixada e o time correspondendo. Inclusive foram as vezes que eu acho que o Atlético conseguiu competir nos últimos meses. Que foram os momentos de Copa ali com o Varini. Principalmente contra a Vaz e contra a Racing. Se a gente jogar como jogo contra a Vaz e contra a Racing, a gente tem total condição de ganhar do Cruzeiro o reserva. Mas o grande ponto é, existe um gap gigantesco daquelas atuações para o que o Atlético vem apresentando nesse momento. O Atlético não é considerado o pior time do Brasil, no momento, à toa. Ele é considerado porque ele não está jogando bulhufas nenhum. Agora quer falar em pacto? É querer enganar bobo, cara. É querer enganar bobo. Para a gente começar a falar em pacto nesse clube, eu acho que o rebaixamento tem que acontecer. Eu acho que é isso. Pô, assim, eu não tenho nem certeza se isso vai acontecer. Mas as mudanças que um rebaixamento, naturalmente, obriga-se a ter, talvez gere um pacto. Talvez o Atlético, sendo rebaixado, comece a valorizar mais o seu torcedor, comece a buscar ter mais diálogo com o seu torcedor e comece a buscar maneiras de aproximar o seu torcedor. Porque, no final das contas, é o apoio condicional que vai estar ali sempre para o Atlético. Não vai ter Alexandre Matos, não vai ter Petralha, não vai ter Alto Ouro, não vai ter Filipão, não vai ter Cuca, não vai ter Varine, não vai ter Wesley, não vai ter ninguém. É o torcedor do Atlético. Então, assim, ele precisa ser mais valorizado. Hoje você tem uma relação até significadamente hostil entre torcida e clube, porque o torcedor só apanha. O torcedor, ele está cansado de apanhar na gestão Petralha. E eu não estou falando de receber com mimos ou nada nesse sentido. Mas você ter diálogo com o seu torcedor, você ter troca com o seu torcedor, você demonstrar para o seu torcedor que ele é importante. Não é pedir muito, não é possível que isso seja pedir muito. E eu espero que o Atlético repense. Porque, assim, o marketing é péssimo, a comunicação é péssima, as ações são péssimas, o futebol é péssimo, a gestão é péssima e o torcedor tem que engolir isso tudo para gerar pacto, no momento que ele é uma edição técnica. É difícil, é difícil demais. É difícil demais estar na posição hoje do torcedor do Atlético. Tamo junto é nóis. Вот, as ação. Então, um abraço, vamos lá. Obrigada. Obrigado.